O plano geral dos Vingadores era roubar as joias do passado e devolvê-las ao passado assim que a missão estivesse concluída. Caso contrário, isso criaria ramificações no tempo. No entanto, o Loki roubou o Tesseract de 2012 e nunca o devolveu. Então o que aconteceu com aquele passado? Quando o Loki pegou o Tesseract, instantaneamente criou um ramo na linha do tempo, porque aquilo não deveria ter acontecido naquele momento. Na verdade, existiam duas linhas do tempo. Uma ramificada onde o Loki pegou o Tesseract e a original, onde o Loki nunca o pegou, no que era o que deveria ter acontecido. E a linha do tempo ramificada foi podada pela TVA, o que significa tecnicamente que o Loki nunca pegou o Tesseract.